E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, estou de volta trazendo a continuação de Little Hope aqui na Odisseia Gamers. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vamos continuar nossa história. Trilha de Terra, reflexos. Fui. E aí. Trilha de Terra, 28 de maio. E aí. Trilha de Terra, 28 de maio. Nós temos que parar ela. A pequena brata. Alguém precisa ensinar ela uma leitura. Amém para isso. Isso pode parecer louco, mas... O que se salvar a nossa equipe de execução é como salvar a nossa própria? Essa coisa só veio para mim depois que a minha parede morreu. E aí. 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 FIERFLIES That's what's causing the glow Looks kind of beautiful Don't you think? Kind of weird looking No, this cannot be My own eyes deceive me My apologies for the lateness of the hour But I must speak with you What ails you, my friend? It is Mary I am troubled by her By the part she has played in these trials Most trials trouble us all There is more to this I saw her smile as her own sister was executed She took pleasure from it Are you certain? I am But now that she speaks of guilt and remorse It is hard not to believe her Keep away from her, Abraham No good can come from being with that child Too late With her brother and sister gone Mary now lives under my roof Your charity places you in grave danger What do you advise? Tell the court you suspect she toys with us all That you saw her delight in her own sister's death I implore you I am torn Mary seems full of remorse Keep your suspicions to yourself And it's our community which will suffer None of us is safe from her wild imaginations Very well If the court will listen I will speak I am bewitched You're not bewitched How else can your presence be explained? I can't explain this but you're not She has conjured you to defend her To press me into silence Only the devil could create a demon who so resembles me I'm not a demon But we do look alike Which I agree is pretty damn weird What do you want from me? I want to know what you're going to say to the court About Mary I was decided to speak to the court Now I am not so sure I know how this must look But you have to speak out Tell everyone what the girl did Like your friend is telling you to But the devil has sent you to tempt me I must not succumb Little Hope is no longer the town I knew Strange and disturbing events have become commonplace You Whatever you are Are but one of these Revealing the truth about Mary May save my friend But it does not sit easily with me That in doing so I condemn a child Then you've got to protect your friend And speak out against her The accusations The executions All that is down to her You have to tell the truth You are cursed Now show a sign of the devil Let's hope you've done enough to stop that kid And help us get out of here We'll see Feels like I made a bad call What happened? You get a chance to confront Mary? No We never even saw her Fuck We saw Andrew's double Said he was going to speak out against Mary That she's just a malicious kid Not some witch finder That can only be positive We are seeing glimpses of what happened here How you doing? Not great Demons from the past? Don't know how much more of this shit I can take One thing I didn't see coming I feel like one of the team I'm good with that It never happens to me Yeah I hear that Learned a few things about myself tonight Shame I had to be from Witches and ghosts This is some serious shit we're in here Lighten up Lady Doom Just hoping to get a freaking smile out of you We need to get moving Taylor Daniel 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 That you Hold on to me Whatever happens Do not let go Leave me Get out of here with the others What the fuck was that? Let's check that out It'll get us out of these damn woods And we can talk on the way Go back to me Go back to foot All right I'll leave you Go with me Go with me In association O que aconteceu lá com aquela coisa? O que foi que foi, foi desaparecido e não voltou. Eu espero que você seja certo. O que nós vimos lá, ou pensamos que nós vimos, nós ainda estamos em perigão. Nós precisamos de seu doutor para espalhar os ovos no Mary para o juiz. Parece que é a única maneira de impedir a ela e nos sair de aqui. Nós não sabemos para certeza que impedir a Mary para nos ajudar. É apenas uma teoria. Pode ser uma teoria, mas agora é tudo que temos. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá 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 Do not flinch, the fate of little old rests in your hands. What happened? Tell me. We don't have a lot of time. John, get away from it! I can't get away from this thing! I'm not letting what happened to Daniel happen to me! Are you crazy? We gotta move! Come on, you fuck unready! Ah! 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 How does that feel, f***er? Ficou! 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 Get in here! We gotta go! Like now! Andrew! Andrew! I need you here! Don't move it. Is it gone? I don't see it anymore. We need to figure a way out of here before that thing finds a way in. The place looks like it burnt down. Something here isn't right. Something isn't right is this shitty town's motto. Yeah. All right, there's a castle right here for you guys. No! 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 No, no, no! Oh, hey! The castle,räks mnie Station. Amém. 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 Sejam todos os seus pais. Não há nada. Vamos ao mesmo tempo. Se tivermos filhos de nossa própria vida, não será mais fácil! Amém. 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 Você vai querer ver isso. Isso é verdade? Angela e eu fomos casados. O que foi? Tem que ser a garota. Vamos encontrar ela. Ela está aqui. O que é isso? Estou aqui. Ei, Bigfoot, encontre a garota, por favor? Andrew, o que está acontecendo? Ele sabe que estava tentando confessar o juiz. Não, espera. Você me protege? Você perde. Espera, isso não é verdade. Não é verdade. Eu tenho certeza de que todos os que estão aqui hoje, que nossa cidade será livre do diabo. Eu não entendi. 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 Eu entendi. Eu não entendi. Eu 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 entendi. Não há um homem ou uma mulher aqui hoje que não já sabe o que o diabo está em nosso meio. O único objetivo deste corte é retirar o mal, não desculpará-lo mais. Nosso tempo não é para gastar. Você tem tudo que se torna. Mary não está a culpa. Como eu faço minha decisão? Se eu estou errado, eu condeno an inocente a morrer. A única maneira que eu consigo ver disso é tirar essa garota. Destruirá-la e... O poppet deve ser tirado. Talvez isso tudo irá. É a causa da afflição de Mary. Ela mantém ela em seu trago. Destruirá-la, o poppet, e o diabo irá partir de Mary. Ela será restada. Uma criança inocente. Rev. Feche o poppet. Destruirá-la! Você não deve agir. A garota deve enfrentar as consequências totales. Minha autoridade não é para perguntar. Faça o que eu pedi. Você fez tudo que pudesse. Não se culpem a você. Não se culpem a você. Não é a culpa. Não é a culpa. Não é a culpa. Não é a culpa. Isso é tudo certo? Não é a culpa. Não é a culpa. Não é a culpa. Não é a culpa. Seja o que está fechando aqui. Você vê a mulher? Segre-me o que aconteceu. É que sentiamos bem. Não acho que ela vai nos preocupar de novo. É ultimo. Vamos lá. 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 Vamos sair daqui! Olá. Como você está? Desculpe, mas estamos procurando o nosso carro de bicicleta. O que? Você viu ele? Sim, isso é engraçado. Parece que você pode usar uma bebida. Não, não. Obrigado. Preciso ver a cabeça. O que está acontecendo lá? Desculpe aqui. Eu vou para uma vez que eu vejo você no olho. Agora, deixe-me entrar! Ei! Eu acho que ele não consegue ver como um problema é que nós somos. Tal Daqui Esperar. Deco... Deco... Vamos lá! determines que eu venha dentro da face? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto